Quisera minha querida viver a vida nos braços teus Sentir dos teus lábios quentes um beijo ardente nos lábios meus Quisera que me fizeste jurar sincera de um puro amor Molharia o teu rostinho com pranto triste da minha dor Molharia o teu rostinho com pranto triste da minha dor Querida ouça, meu pranto enxugue, meu pranto que não tem fim Vem trazer o teu amor e o teu calor todinho pra mim Meu coração está triste, já não resiste a solidão Vem, meu querido amor, vem matar a dor do meu coração Vem, meu querido amor, vem matar a dor do meu coração Quisera minha querida viver a vida nos braços teus Sentir dos teus lábios quentes um beijo ardente nos lábios meus Quisera que me fizeste jurar sincera de um puro amor Molharia o teu rostinho com pranto triste da minha dor Molharia o teu rostinho com pranto triste da minha dor Querida ouça, meu pranto enxugue, meu pranto que não tem fim Vem trazer o teu amor e o teu calor todinho pra mim Meu coração está triste, já não resiste a solidão Vem, meu querido amor, vem matar a dor do meu coração Vem, meu querido amor, vem matar a dor do meu coração Vem, meu querido amor, vem demais Legenda Adriana Zanotto